Aprenda a montar corretamente a cinta do pulverizador motorizado Jacto PJM25. Para realizar a montagem da cinta, siga os seguintes passos. Vire o equipamento de costas. Segure as duas pontas da parte superior da cinta com a alça de transporte posicionada para fora. Pegue a ponta do lado direito, passe por baixo do eixo direito do tanque, de baixo para cima. Encaixe a ponta na fivela reguladora, de baixo para cima e do outro lado encaixe para baixo. Ajuste para não ficar com folga na fivela. Repita este mesmo procedimento na ponta esquerda da cinta. Segure a ponta inferior do lado direito da cinta. Passe a ponta pela abertura do apoio da cinta lombar. Encaixe a ponta da cinta no gancho metálico de travar no chassi. Passe a alça pela fivela reguladora, de baixo para cima e depois para baixo. Ajuste para não ficar com folga na fivela. Repita este mesmo procedimento na ponta esquerda da cinta. Prenda os dois ganchos metálicos no chassi. Montagem finalizada. Música 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 Legenda Adriana Zanotto